Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina, bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela foi aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Fátima Aparecida de Souza. Eu já vi de tudo nesse balcão. Agora morto voltar pra pegar a pensão é a primeira vez. O senhor prestou permissão pra atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Passou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz? Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos comuns. Como dois postes de luz. Precisamos ficar separados pra levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, cê sabe. Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito. Vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade pra tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Bom, meus amigos, nós vamos então hoje falar sobre obsessão espiritual. Que é a influência espiritual negativa, não é? Algumas pessoas que não conhecem muito bem o espiritismo chamam de encosto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o encosto espiritual hoje. O pessoal que está encostado aí assim mais no fundo da sala, né? Já sabe mais ou menos como é que é essa história de encosto. E como é que a gente trata? Como é que a gente trata a obsessão? Essa palestra, ela faz parte de um outro, de um seminário de palestras que eu vou até abrir aqui pra vocês pra ficar mais fácil a gente falar delas aqui, tá? Então, Depressão 2017, que acho que é a mais recente essa aqui. O seminário completo, ele se chama Depressão e Alegria de Viver. Então, cortou aqui. E a gente vai ter uma série de palestras nesse seminário. Ele tem a palestra Depressão Bipolar, Causas e o Seu Tratamento, que é a palestra introdutória, que a gente não vai poder abordar aqui hoje. Aí vem na sequência a palestra de hoje. Obsessão espiritual, né? Influência espiritual negativa e o seu tratamento. Depois tem outra palestra só sobre desapego, dificuldades financeiras, a verdadeira riqueza. Porque nessa época de tanto desemprego, né? Tantos irmãos passando verdadeiras necessidades, endividados. E a gente... Como é que a gente pode lidar com essas crises? Então, a gente estuda nessa palestra, mostra o completo e absoluto desapego de Jesus e muitos de seus outros missionários que nos enviou, como Siddhartha Gautama, o Buda e muitos outros, né? Confúcio também, que trouxe lições muito importantes sobre o desapego. Depois a gente tem uma palestra nesse mesmo seminário só sobre autoconhecimento e iluminação interior. Porque o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, como o assunto é longo, ela acabou virando um seminário de umas oito horas de duração. também já está disponível, já está gravado em CDs, DVDs, em pendrive. Está também no YouTube. Você pode procurar lá no canal Nazareno Feitosa. Todas elas, inclusive. Depois tem uma palestra de depressão e mediunidade. O que é que depressão tem a ver com mediunidade? E a gente vai verificar aqui a profecia de Joel, que está repetida em Atos dos Apóstolos, que diz que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão. Profetizar é dar comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens, visões. Mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia ficar mais aflorada nesta época de transição planetária, do final dos tempos de expiação em provas para um tempo novo, um tempo de regeneração. E talvez por isso a gente esteja vendo tanta gente com depressão no planeta como hoje. Nunca tivemos tantos depressivos. Somos quase 500 milhões, quase meio bilhão de depressivos no planeta. E os números só aumentam. O uso de drogas também é absurdo. O suicídio em larga escala é como se fosse uma epidemia de obsessão que a gente vai estudar hoje aqui, tá? Então, e curioso que alguns amigos começaram a trabalhar na mediunidade, disseram, Nazareno, depois que eu trabalhei com médium, comecei a trabalhar com médium, acabou a minha depressão. Era só realmente um personal trainer espiritual, não é? Porque a partir de hoje vocês não vão dizer mais que vocês têm obsessores, vocês têm encosto, inimigos espirituais desencarnados. Não, vocês têm personal trainers espirituais, não é? Para desenvolver os músculos do amor, da fé, do perdão, da resignação, da paciência, da coragem, não é? E eles, sem querer, eles é que nos trazem aqui para o centro espírita, não é? Quem foi que trouxe vocês aqui para a casa do vô? Não foi um personal trainer espiritual? Eu, foram assim, vários que me trouxeram para a casa espírita, não é? Depois tem uma palestra chamada Alto Perdão, Felicidade Sem Culpa, que acabou virando também um seminário de algumas horas, acho que seis horas de duração, porque o sentimento de culpa, vai dizer Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, é o principal plugue, é a principal tomada que permite a obsessão espiritual. Então, a gente alimentar a culpa não é bom, é bom a gente perceber que se equivocou, se arrependeu e mudar de vida, não esquece o passado, deixa o passado para trás. Mas, se a gente não esquece o passado, a gente traz ele para o presente, e a gente faz a auto-obsessão, a gente mesmo se obsedia, sem mesmo ser necessária a influência de um espírito, nós mesmos nos atormentando com os pensamentos de culpa, de arrependimento, de menosvalia, como se fossem aquelas chicotadas, aqueles açoites, aqueles instrumentos de tortura que nós usávamos no passado, na época da igreja medieval, não é? Então, nada de culpa. Nós vamos começar a trabalhar o alto, perdão, que isso também é terapêutico. Depois tem a palestra, a cura pelo amor e pela compaixão, que como a gente viu aqui com a leitura da Mercedes, pena que ela não leu aqui no microfone, ela estava com muita envergonhada e a gente não percebeu, mas ela está falando sobre a caridade. E aí, nessa palestra, a gente mostra todos os benefícios de fazer o bem, da prática do bem, como isso é maravilhoso para a saúde, como isso resolve quase todos os nossos problemas, e a gente vai verificar hoje aqui que é o melhor tratamento contra a obsessão espiritual e a prática do bem. É a gente ajudar o próximo. Nosso querido Divaldo Franco, cujo filme está em cartaz, um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, não foi filme espírita, filme da vida que eu já assisti, eu já assisti até um bocado, não tenho muito tempo para filme não, mas eu já assisti vários. Olha o pessoal, um filho maravilhoso, super leve, super dinâmico, você ri, você chora o tempo todo, você se emociona, como tem lições belíssimas. Quem aqui já foi para o filme do Divaldo, davante a mão? Olha o pessoal, pouca gente, pouca gente. Até os desencarnados já foram, mas você não for ainda. Então, vamos logo, até quem estiver assistindo pela internet, vá agora, pausa aí e você assiste depois, vai ficar gravado aí no YouTube, está bem no Facebook, depois você assiste, vá para o filme agora, porque hoje é o último dia da segunda semana. Porque a cada semana o pessoal dos filmes está chegando um filme novo, eles têm que trocar. E os filmes que não tiverem muita audiência, eles vão tirar. Então, para que esse filme possa chegar a mais corações, vá para o cinema, quanto antes, vamos prestigiar. É o melhor filme espírita de todos, que eu já vi, sem dúvida, melhor do que o do Chico, inclusive, que é maravilhoso também, mas é um filme extraordinário. É uma mensagem de esperança. Sabe aquele amigo, aquele familiar que está pensando em depressão e suicídio? Leve para assistir o filme do Divaldo. E ele vai sair de lá renovado. É impressionante. É maravilhoso sair de lá com a alma lavada. Nunca fiquei tão feliz num filme como naquele do Divaldo. Como eu fiquei feliz, tá? Então, assistam a essa obra maravilhosa, tá? Mostrando que Divaldo, então, que teve um obsessor durante quarenta anos, nos oito anos de idade, que nem assim ainda, até os quarenta e oito, foi a caridade que os bons espíritos o recomendaram a fazer para se livrar dele. E, graças à caridade, ele consegue tocar o seu coração. Então, não deixem de fazer o bem e levar o bem, como a gente viu aqui na mensagem, de todas as maneiras. Preço, pensamento, palavras, boas ações, tudo a gente é. A gente pode ajudar de todas as maneiras. Depois, tem uma palestra sobre doenças, saúde e tratamentos espirituais. Por que a gente adoece? Por que sofremos? Será que os tratamentos espirituais funcionam? Por que nem todo mundo fica curado? A gente vai ver nessa palestra. Depois, tem uma que eu gosto muito, chama Jesus e Alegria de Ver, mostrando que tudo que a gente achava que era ruim, com a doutrina espírita, tudo que era ruim, tudo que era péssimo, até um brau que a gente não gostava. A gente vê que tudo é maravilhoso, tudo é para o nosso bem. Tudo, na verdade, é uma coisa boa. E tem Jesus, o maior psicólogo do mundo, no seu evangelho vai ter várias lições de psicoterapia para todos os nossos corações. É o maior mestre que a humanidade já conheceu. E, no DVD, no CD ou no pendrive, a gente coloca também palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, se a Bíblia condena ou não o espiritismo, etc. Então, hoje a gente vai falar sobre essa segunda aqui, a obsessão espiritual e a sua terapêutica, tá bom? Depois vocês conferem as demais aí, quem tiver interesse nesse tema, sobretudo nessa época de Setembro Amarelo, vale a pena a gente ver e estudar sobre depressão. Eu sei que ninguém aqui tem depressão, né? Mas, vai que alguém tem alguma dificuldade, vocês podem ajudar. Então, vamos lá. E, para começar, então, o poema de Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, da editora Lack, livraria Allan Kardec, editora. Perdoa, meu amigo da doutrina, perdoa sempre, perdoa. Feliz quem esquece o mal na vida singela e boa. Tolera sempre que possas, sem que exista humilhação da verdade que enriquece as luzes do coração. Se convocado a palavra, na defensiva do bem, esclarece com bondade, mas nunca firas ninguém. Tem calma, nunca te irrites, anula toda mentira, converte a luz da serenidade, anula toda mentira, converte toda impiedade. Quem perdoa, abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Então, vejam o caminho que Casimiro Cunha nos convida para a glória espiritual. Bom, e o que é a obsessão espiritual? O que é a questão de encosto dessa influência? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras mais importantes, o Livro dos Espíritos, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, são as três mais importantes, mas Kardec escreveu 33 livros espíritas, livros e opúsculos, 33, 34, alguns falam os números 32, mas depende da contagem. E o que é que ele vai dizer no capítulo 28, que é aquele capítulo coletâneo de preces espíritas que a gente não valoriza muito, nem lê, e ali é um verdadeiro tratado super, super, super resumido de doutrina espírita. Estudem! É livro de doutrina, sim, o Evangelho, e sobretudo das preces também. Então, vamos lá. O que é que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau, então, o espírito bom não obsedia ninguém, tá? Exerce sobre o indivíduo. O espírito bom inspira para o bem, tá? Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, então, a gente nem percebe, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, veja um resumo que ele fez sobre a obsessão que a gente vai ver com mais detalhes, né? E lá em O Livro dos Médiuns, ele vai ter um capítulo só sobre a obsessão dos médiuns, é o capítulo 23. Vamos ver o que é que a gente pode ver nesse capítulo aqui. Tem muita informação, convido vocês a lerem também, pelo menos, o capítulo 23. E lá no Livro dos Espíritos tem, perto da questão 459, que a gente vai estudar hoje aqui, até um pouquinho mais, vai focar só sobre a obsessão espiritual, tá? Então, é muito importante estudar também essa aula. Nazarine, tem alguma coisa na medicina a respeito disso, como se fosse uma doença? Bom, olha, no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, a gente vai encontrar a palavra possessão. Eles não vão falar possessão por espíritos, né? Mas possessão por quê? Possessão em branco, né? Dá pra entender que é o quê? Eles falam e é o que as pessoas... Não, está possesso, né? Então, a pessoa entende que está possuído por um mau espírito, por um demônio, como outras religiões chamam os nossos irmãos espíritos atrasados. E está lá no Código F44.3, os estados de transe e possessão. Então, lá tem, nesse catálogo das doenças, tem dizendo, olha, tem os casos de transe e de possessão. E eles vão analisar. Inclusive, está bem parecido também no manual de diagnóstico de doenças da Associação Americana de Psiquiatria, número 4 também. O CID já está no 11, eu não sei como é que vai ficar agora no 11, tá? Mas vejam lá como é que está no F44.3. Estados de transe e possessão. Transtornos caracterizados por uma perda transitória, então, efêmera, passageira da consciência, de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Então, aqui a pessoa, às vezes, tem personalidades múltiplas, né? Uma hora é uma pessoa, outra hora é outra. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários. Então, quando o médium não quis entrar no transe voluntariamente, contra a sua vontade. E não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural e religioso do sujeito. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, esses estados de transe e possessão, quando há um transe voluntário, quando a pessoa que quis entrar no transe mediúnico, se está dentro do contexto cultural e religioso, a pessoa continua com as suas faculdades, trabalhando normal, etc., como são os médiums, né? Equilibrados, os médiums espíritas e de outras religiões também, né? Não é doença. Ela é excluída da patologia chamada estado de transe e possessão, ok? Então, tem até excludente para os bons médiums. Olha que interessante. Os bons médiums estão ali excluídos. Não vamos ser diagnosticados, não, tá? Agora, um detalhe. Nazareno quer dizer que todo doente mental é um obsediado, né? Quer dizer que dá para chegar lá no manicômio, no hospital psiquiátrico e fazer uma reunião de obsessão e tirar todos os obsessores e ali eles ficarem bonzinhos? O que vocês acham? Não, não é? Porque há enfermidades, inclusive enfermidades mentais, que são expiações, né? Que são purificações, cuja causa principal não é uma obsessão espiritual. Normalmente tem também. Quem está com transtorno mental, normalmente tem uma obsessão espiritual, mas não é uma regra que aquilo é que é a causa principal. é a programação do espírito, como foi a cunhada de Chico Xavier. A dona Geni, esposa do João Xavier. João Xavier? É, né? É. O João Xavier, não sei se é o nome do pai dele agora, me confundi. Bom, do irmão do Chico que morreu. Vocês lembram da história. Então, o irmão do Chico falece e o que acontece? A sua esposa fica viúva com duas criancinhas pequenas, uma, inclusive, muito doentinha, com paralisia cerebral, precisava de muitos cuidados. Ela tem um surto psiquiátrico. O que acontece? Ela vai ser internada no hospital da região. É só o psiquiatra. E aí, Chico está chorando no seu quarto. Emmanuel, seu mentor, se aproxima. Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada, a Geni? Viúva, passando por muitas adversidades, com duas crianças pequenas, uma doentinha, e agora está internado no hospital psiquiátrico. Ele vai dizer, é, Chico, realmente é muito difícil. Mas imagine que a Terra é o palácio da justiça e nós somos os seus eventuários. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. Então, Chico, esta era a expiação desta nossa irmã. E ela está nas mãos dos nossos irmãos médicos, muito competentes para o trabalho. E eu nunca vi você chorar pelas outras duzentas senhoras que estão lá internadas naquele mesmo hospital. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Chico enxuga as lágrimas e vai trabalhar ainda mais em favor dos enfermos e necessitados. Como não tinha com quem ficar as crianças, inclusive o doentinho que se afeiçoou muito a Chico Xavier, quem vai cuidar dele? O Chico. Enquanto que uma mão ele balançava o berço, com a outra ele psicografava. E vai ficar assim vários anos e vai dizer que a sua bênção foi aquela criança. Porque graças a ela ele não podia ir para a rua, porque Deus sabe o que ele estaria fazendo no meio da rua. O Espírito se afeiçoou muito a ele quando desencarna, depois aparece e vai dizer que a primeira pessoa que ele quer ver não é a mãe que é, é o seu tio Chico, que foi uma verdadeira mãe para ele aqui na Terra. A cunhada de Chico se recupera depois de dois anos, volta, tem uma vida absolutamente normal, mas era a expiação. Então, por isso, é que nem todo mundo fica curado das suas enfermidades. Por quê? Vai na igreja católica, protestante, vai no centro espírita, não. Por que que não fica curado? Porque a doença, vai dizer André Luiz, ela funciona como um dreno energético, ela está colocando para fora do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, muitas desarmonias que nós trazemos, muitas sequelas que a gente estava no mundo espiritual e a doença está nos purificando. Olha que coisa interessante. Por isso que nem todas as doenças a gente trata. Elas têm um papel, um propósito na nossa vida também. O Espiritismo vai consolar. A gente está aqui para curar, não corpos pericíveis, mas para regenerar espíritos imortais. Assim? Então, a gente tem essa consciência, está certo? E o próprio Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer que uma obsessão prolongada, uma influência espiritual durante muito tempo pode provocar lesões orgânicas. A pessoa pode adoecer, pode gerar uma doença, uma enfermidade, como está tratado, inclusive, no livro Missionários da Luz. Cinco casos de enfermidades graças à obsessão espiritual. E quais são as causas da obsessão? Bom, tem uma lei de afinidades, semelhante atrás semelhante. No livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, muito interessante também, um obsessor vai explicar para Gúbio, Gúbio não, para Silas, eu acho. Agora, são tantos mentores que a gente se confunde, não é? Ou se é Druso, um desses aí. Druso ou Silas? É Silas. E aí ele vai dizer, não é? Vai contar como é que é o trabalho dos obsessores. E ele vai dizer que existe até uma escola de vingadores, uma escola de obsessores, na região espiritual em que eles se encontram. E eles, que quando eles querem perturbar uma pessoa e não têm, às vezes, acesso a ela, ou não têm, não podem ficar o tempo todo com ela, o que é que eles fazem? Trazem espíritos semelhantes a ela. Porque eles identificam na pessoa o seu desejo central, ou seja, a sua preocupação principal, a nossa maior encrenca, a nossa maior fraqueza. No caso do livro, que eles estão obsediando, é um fazendeiro que o seu problema é a cobiça. Ele, muito interessado em ganhar dinheiro, na usura de ganhar a propriedadezinha, e eles trazem espíritos assim também, com aquela mesma afinidade, para amplificar o problema dele e prejudicá-lo. Então, se você tem problema na área da sexualidade, vai ser naquela área que eles vão tentar atuar. Se o seu problema é a maledicência, se é o orgulho, se é o egoísmo, se o que é, não é? Preguiça, etc. O que você tiver de sua encrenca principal nessa vida, eles vão tentar buscar espíritos para amplificar aquilo, e pela lei de afinidades, a gente vai piorar daquela questão, tá? Normalmente é uma lei de causa e efeito, muitas vezes são vinganças, tá? Os nossos chamados obsessores, nosso encosto, na verdade, são nossas vítimas do passado. Eu fui, durante muitos anos, doutrinador na reunião mediúnica, né? Hoje a gente chama de dialogador, ou esclarecedor. E era, às vezes, a história que o Espírito contava para a gente lá. Por que que ele estava obsediando a pessoa? Era tão triste, a gente ficava com pena do Espírito e com raiva da pessoa. Foi mesmo, ele fez isso. Pô, ele contava a história dele. Era impressionante. Então, na verdade, eles não... Nós não somos vítimas inocentes, não, pessoal. Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, nem mais bandoso que o nosso Pai. Vai permitir que a gente seja perturbado sem ter culpa no cartório? Vocês acham mesmo isso? Então, do mesmo modo que ele respeita o livre-arbítrio da gente, não respeita o livre-arbítrio? Ele respeita aquele a quem a gente prejudicou um dia. Enquanto ele quiser perturbar a gente, ele vai ficar, pelo menos, tentando. Porque a gente cabe a nós dar acesso a eles ou não. A gente é que abre a guarda, né? Abre a tomada para permitir isso, tá? E tem as causas atuais. Então, tem causas desta vida e as causas anteriores das aflições, vai dizer o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que investigar. Se há o efeito... Todo efeito é uma causa. Se a causa não está nessa vida, deve estar em vidas passadas. Ok? Então, essa é a principal informação. Agora, nem todos são vinganças. Por exemplo, há espíritos que são inimigos do Cristo. Aí eles vão atacar a Igreja Católica, os protestantes, os centros espíritas. Vão fazer o mal para a gente, não é? Hoje eu vim para cá. Impressionante. Ontem eu fiz uma palestra maravilhosa. Fiquei sentindo muita vontade lá no André Luiz. Brinquei com a palestra como nunca. Foi muito leve. As pessoas ficaram, não é, tocadas assim. Aquele dia que a gente não é a gente, a gente está inspirado assim pelos bons espíritos, né? Aí, hoje, não. Hoje, no dia seguinte, o pessoal que está assistindo pela internet vai assistir a mesma palestra repetida. Não, vou fazer um tema diferente. Aí, qual que eu vou falar? Eu vou falar sobre a obsessão. Para quê que eu vou falar isso? Foi só eu decidir falar sobre esse tema e começar a escutar a minha palestra. Tudo bem que a minha palestra, às vezes, deixa eu triste, não é? Eu vejo as minhas palestras antigas, meu Deus, como eu falava bobagem, não é? E aí... Não, vamos ver aqui. Aí, eu escutando a palestra, não. Eu vou falar sobre esse assunto. Foi impressionante como eu comecei a perceber a influência espiritual. Mesmo eu tendo um jantar, tomado um banho, que eu fico muito bem depois do banho, não é? Brasília, está um calorzinho, está parecendo o Ceará, não é? Está parecendo o Ceará. E aí, eu tomo banho, aquele banho gostoso e tal. Eu acho tão bom tomar banho isso, pessoal. Não sei porque eu sou do Nordeste, mas eu adoro tomar banho. E aí, eu saí do banho, comi. Olha como... Cearense adora comer. Comi, satisfeito. Vim para cá, no ar-condicionado, no carro, e aquela tristeza batendo em mim, batendo a influência. Aí, eu falei para ele, cometei até com a Vilma, fui conversar com a Vilma, não foi? Aí, eu falei, olha, então... E sobre esse tema que eles estão assim incomodados, foi esse tema que eu vou falar mesmo. Então, que vem assim mesmo, não é? Aí, foi só começar. Já Espiritório das Amigas já nos protege, a gente já ficou muito melhor, graças a Deus, né? Também recebeu um abraço da Mercedes. Hoje é aniversário da Vilma. Hoje é aniversário da Vilma. Tem até amendoim doce ali, amendoim cri-cri, que chama no Mato Grosso, né? Então, aniversário da Vilma e tal. Eu soube que vai ter um bolo maravilhoso, não sei se é fluídico, não é? Não engorda. É bolo fluídico, então, não engorda. Pena que não dá para sentir o gosto, né? Então, vamos lá. E aí, no Livro dos Espíritos, nessa segunda parte, ou seja, no segundo livro, no Livro dos Espíritos são quatro livros em um. Então, leia lá, nem que seja um deles, você vai gostar, pelo menos um deles você vai gostar. O mais importante é o terceiro, é as leis morais, tá? Nessa segunda parte, ou segundo livro, tem a intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Aí tem a penetração dos Espíritos nos nossos pensamentos, influência oculta, aquela influência que a gente não percebe dos Espíritos nos nossos pensamentos e atos, e os casos dos processos, né? Que Kardec vai estudar também, né? E a questão mais importante sobre esse assunto é a 459 de O Livro dos Espíritos. A tradução do Evandro Leto Bezerro da Federação Espírita Brasileira. Kardec pergunta, os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta, muito mais do que imaginais, pois de ordinário, ou seja, frequentemente, são eles que vos dirigem. Olha que coisa interessante. Nazarene, a gente não tem livre-arbítrio não, como é que esse negócio de que Espírito aqui dirige a gente? A gente tem o livre-arbítrio, é como se fosse, a gente pudesse escolher a frequência da rádio do que a gente está no carro assim, não é? Então, você pode escolher sintonizar na rádio dos bons pensamentos, da alegria, da esperança, da fé, da resignação, da coragem, do amor, do perdão, e aí você vai receber a influência dos bons Espíritos. Mas você pode escolher, não, eu vou ficar com raiva, ficar alimentando pensamentos negativos, aí você vai mudar a frequência para sintonizar com os pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de vingança, de maledicência, etc., de desânimo, de desapriação, e você vai sintonizar com os Espíritos que pensam aparecer. Então, está nas nossas mãos. Eles apenas vão amplificar aquilo que você dá brecha para pensar. Então, por isso que é tão importante o vigiar, vigiar os vossos pensamentos, as emoções, os sentimentos, as palavras, mas, sobretudo, os pensamentos, e orar é a fim de não cair e dizer em tentação ou em obsessão. Também está correto a gente falar, tá? E olha que coisa curiosa. Emmanuel vai dizer, por Chico Xavier, que três em cada quatro dos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para as colônias espirituais, superiores ou inferiores, não. Ou seja, quando a gente desencarna, de cada quatro, três continuam aqui ainda na Terra com a gente, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, apegado à viúva ou ao viúvo, aos filhos, e aí a gente fica ali atordoado. Muitos não sabem nem quem desencarnaram. É muito comum na reunião mediúnica a gente atender espírito que não sabe que já morreu. Você tem que falar com muito jeito, às vezes eles nem podem falar, vem esperando para você falar ou não, mas você vai auxiliando. Então, é muito comum que as pessoas não acreditam no mundo espiritual, se veem do outro lado da vida com essa mesma roupa, com o mesmo corpo, o corpo espiritual, acham que estão vivos. Eles ficam como se fossem sonhando ou tendo um pesadelo, eles não sabem se enlouqueceram ou se estão sonhando. Eles falam com a gente e a gente não responde. E eles ficam atordoados. Então, você já sabe agora, não é? Você começar a conversar com as pessoas e elas não responderem atenção. Pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso lá no estudo sistematizado da doutrina espírita na comunhão. Eu sou da comunhão, tá? Não estou mais na FDF oficialmente, não. Só colabora quando precisa. E aí, a gente... Eu falei dessa história, aí um senhor levantou o braço, um dos alunos, assim, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Mas como? É porque lá em casa eu falo, 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 minha mulher não me escuta, meus filhos me obedecem. Eu acho que já desencarnei, não é? Então, às vezes acontece ainda encarnados, tá? Então, é lembrar, onde está teu tesouro está também em teu coração, teu espírito está lá. Jesus fala isso, não é? Onde está teu tesouro? Então, quem é muito apegado aos bens materiais vai ficar aqui no tempo, demora um pouquinho até ir para as colônias superiores ou inferiores. Tá joia? Então, vejam como é importante, então, o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, vinte minutinhos é o suficiente. A gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma prece, reflete sobre aquelas palavras, não é para ficar lavando roupa suja, está vendo isso aqui com vocês, não é? Está vendo aqui, não é? Não é para fazer isso, não é? Mas é para, então, refletir, meditar, fazer a nossa reforma íntima, não é? Naquela hora que a gente fala em voz alta, os espíritos que estão ali meio atordoados, às vezes parentes nossos, pessoas queridas nossas, mas como estão desarmonizadas, estão adoecendo a gente, estão deixando a gente com depressão, com doentes, a gente fica doente por causa da doença deles. Então, a importância do Evangelho no lar, a hora que eles ouvem, porque eles não conseguem ler nossas mentes direito ainda, aí eles se melhoram, e eles assim são auxiliados pela equipe espiritual, que vem toda semana, naquele dia, naquela hora certa. Qual o dia que vocês fazem? Não começou ainda não? Então, comece hoje. Depois você muda o dia, você vai dizer, mas comece hoje. Então, você não começa, tá? Mas tem que ter um dia certo, eu e a minha esposa toda quinta-feira, 9 e meia da noite a gente faz lá. E como é que se instala a obsessão? Então, o Livro dos Médios vai dizer que tem tomadas psíquicas, aliás, essa expressão é do Manuel Fernando de Miranda, por Divaldo Franco, que são as imperfeições morais. O nosso defeito é que permite a obsessão espiritual. Então, se eu tenho uma inveja, os espíritos vão aproveitar e conectar com a minha inveja. Os invejosos, sobretudo. Se é o orgulho, se é isso, se é a preguiça, eles vão, opa, é aqui mesmo. Então, a melhor maneira é a gente fazer a reforma íntima para não oferecer mais essas imperfeições morais. Só claro que a gente demora um pouquinho para se livrar de todas elas, né? A principal, diz Luís dos Médios, é o orgulho. Diz que entre as muitas imperfeições morais que os espíritos desencarnados se aproveitam como se fossem portas abertas, a que eles se aproveitam com mais frequência e mais facilidade é o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece que tem. Então, olha lá o perigo do orgulho. Está aqui. Então, Manuel Filomeno ressalta o sentimento de culpa também no livro Após a Tempestade, a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, que está maravilhosa no filme de Divaldo, viu? A atriz que faz. Está linda. Como ficou bem feito. Divaldo disse que é a cara de Joana de Ângeles mesmo. Ficou emocionado quando viu ela vestida de Joana de Ângeles no set de filmagem. Ele ficou muito feliz com o filme. Vamos prestigiar o nosso querido Dino e a gente fazer uma homenagem ainda em vida. A gente só faz depois que a pessoa morre. Homenagear em vida. Não por ele, mas pelo trabalho, pelo exemplo que ele traz para todos nós. 92 anos de luz aí para todos nós. Então, vamos conferir. Então, ela vai dizer no livro Após a Tempestade que drogas, uso de drogas, abrem frestas nos perispíritos provocando obsessões muito pertinazes, muito sérias. Então, muito cuidado com, sobretudo, o álcool, que é a pior das drogas. A que mata mais é o álcool. Acidente, homicídios, etc. Até suicídio e a pessoa usa o álcool muitas vezes antes de cometer suicídio. Então, cuidado com o álcool. O Alberto Almeida fala ainda também de terapia de regressão a vidas passadas mal conduzidas. Então, isso aqui só deve ser feito nos casos bem indicados. São muito poucos que merecem a regressão. Só nos casos de doenças mesmo, de traumas que não respondem à psicoterapia tradicional. Isso só por profissionais da área de saúde, gente competente. Tem muito aventureiro ganhando dinheiro. E não é bom lembrar do passado. A gente não vai fazer turismo espiritual. Nós vamos lembrar de episódios traumáticos. A gente vai lembrar de mortes violentas, de suicídios, de decepções muito graves. É terrível. Já fiz regressão, já fiz o curso, inclusive não faço regressão, mas fiz o curso para conhecer, na época que eu fazia psicologia. Condicionamento psicológico. Então, cuidado com a auto-obsessão, como a gente falou. Tem uns tipos de obsessão. Tem a obsessão simples, não é? Kardec faz essa categorização no Livro dos Médiuns. Então, a simples, o nome já está dizendo. Aquela coisinha mais tranquila, não é? A fascinação que muitas vezes comete os médiuns. Então, o espírito começa a estimular o orgulho dele. O espírito diz que é fulano de tal, assina como no bonito Adolfo Bezerra, Menezes de Cavalcante, né? Bezerra de Menezes. Aí você vai ver a mensagem, não parece nem com a mensagem da Bezerra do Menezes. Então, cuidado, não é? Quando o espírito usa um nome muito chique, muito famoso, a gente tem que ficar com todas as orelhas em pé, tá? Então, muito cuidado. O espírito superior não precisa nem assinar a mensagem, realmente só se tiver um propósito útil, tá? Mas o que ele vai fazer? Ele vai estimular o orgulho do médium, o médium vai se melindrar e quando a gente fizer uma crítica para o médium, muitas vezes necessária e justa, e é para isso que serve o dirigente da reunião mediúnica, é para chamar a atenção dos médiums, de preferência, em particular, como aconselha Jesus. Ele vai dizer, olha, fulano, assim, assim, essa comunicação não está adequada, está parecendo que é um espírito mistificador, etc. Mas o que é que ele vai fazer? Ele vai se melindrar com muita facilidade por causa do orgulho e aí ele vai se isolar, vai abandonar o grupo mediúnico quando ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores, porque sozinho, então, não tem ninguém para olhar, para acompanhar, para ajudar, não é? E tem um caso da subjulgação, que pode ser físico ou moral, então, física, a pessoa é constrangida a agir da maneira que ela nem quer agir, ou moral, ou seja, na força de vontade da pessoa, e Kardec, a princípio, não quer utilizar a palavra possessão no Livro dos Médiuns, ele não utiliza a palavra, mas, mais tarde, com a sua experiência, ele vai verificar que tem casos de subjulgação que são tão graves que ele pode ser denominado, sim, de possessão espiritual. Tão grave que é. Vocês lerem um livro, Libertação, de André Luiz, lembram do caso da Margarida, aquela senhora que está prostrada na cama, uma depressão terrível, dois espíritos hipnotizadores, 24 horas se revezando, influflando pensamentos de ódio, de desânimo, de morte, ela cheia de ovóis, espíritos que perderam temporariamente a forma humana, colocados em sua cabeça, em sua medula, vampirizando as energias, ela está completamente prostrada. Se ela cometesse o suicídio, ela não estava com a plena consciência das suas faculdades mentais. ela estava ali no caso que a gente poderia dominar de possessão espiritual. Então, vejam que há casos hoje, inclusive de suicídios, que a pessoa, mesmo tomando medicação, ela é levada ao suicídio por causa da obsessão. Então, vejam como é importante a gente tratar, prevenir e ajudar nossos irmãos que estejam necessitados, tá bom? Temos também a fascinação pela matéria, sexo, poder, tem o vampirismo, que é sugar as energias. É muito como a obsessão durante o sono físico, inclusive. André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, não lembro qual é exatamente o livro, ele vai dizer, acho que é no livro Mensageiros, que dois terços de nós, enquanto a gente vai dormir, o corpo, a gente sai do corpo, mas a gente não vai para regiões felizes, não, dois terços de nós, vamos para regiões pouco evoluídas, onde se engendram muitos crimes e obsessões espirituais. Olha, a gente assim, parecendo de bonzinho e tal, mas quando está fora do corpo a gente se mostra como a gente realmente é, não é? Então, muito comum obsessões durante o sono, eu tive um problema desse muito grave, de depressão desde a infância, um espírito que queria me levar ao suicídio, desde criança eu queria me matar por influência desse espírito, foi uma jovem que eu majuquei muito na vida passada, ela cometeu suicídio por minha causa e ela queria me vingar, se vingar, porque ela sabia que se eu cometer suicídio ia sofrer tanto quanto ela sofreu. E aí, quando foi feita a reunião mediúnica na Federação Espírita do Estado do Ceará, depois o presidente veio me falar, Nazarene contou mais ou menos a história, não falou que ela tinha cometido suicídio por minha causa, por não ficar com culpa, foi saber isso depois. E ele disse, Nazarene contou a história, depois de algumas reuniões mediúnicas ela foi esclarecer, aí ele me falou o seguinte, ele disse, olha, quando você dorme, primeiro os Espíritos estão dizendo que você não reza antes de dormir, era verdade, eu dormia em cima do livro, não ia fazer a prece, a gente não acredita no poder da prece, não lê uma página elevada antes de dormir, aí ele disse, olha, quando você dorme, você sai do corpo, ela leva você para regiões eróticas do mundo espiritual, vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos, quando ela vampiriza as suas energias, e por isso você acorda completamente desenergizado. Eu sou um monteiro, que coisa curiosa, porque a minha depressão é só de manhã, de tarde eu normalmente já estou um pouquinho melhor, de noite eu estou bem, de manhã é que eu fico arrasado, fica achando que é preguiça, era também preguiça, mas não era só preguiça. Foi só depois de quatro reuniões, aliás, depois da primeira reunião mediúnica que ela foi atendida, eu já passei a dormir que nem uma criança, eu só dormia com remédios, passei a dormir que nem uma criança, não é? Depois da primeira reunião, olha que coisa interessante, não faz sentido. Nazareno passava a noite namorando, acordava de manhã, completamente sem energia, vejam como é comum a obsessão espiritual durante o sono, e nas áreas que a gente tem mais mal resolvido, então vejam, era solteiro naquela época, então vejam lá, a questão da obsessão durante o sono, tá? Fiquem atentos, façam o evangelho lá, leituras edificantes, aí pra gente, tá? Tem a influência sutil e a auto-obsessão, já comentamos aqui, essa obra maravilhosa, da doutora Marlene Rossi Silvirino Nobre, hoje ela já está no mundo espiritual, certamente trabalhando lá, da Folha Espírita, editora jornalística, a obsessão em suas máscaras, ela vai pegar na obra de André Luiz, e vai fazer um catálogo dos vários tipos de diferentes de obsessão que André Luiz traz pra gente, dezenas de tipos aqui, vamos ver isso aqui rapidinho, não vou poder comentá-los, mas vejam lá, primeiro de efeitos inteligentes, vai mostrar que a obsessão telepática, no caso, ela mostra com os casos dos livros, tá? Auto-obsessão, personalidade antiga, cristalizada, uma fixação mental, pós-sessão partilhada, que é o parceiros no vício aqui, esse é o caso do livro Sexo e Destino, do Cláudio e do Moreira, um encarnado e um desencarnado, os dois bebendo juntos, não é? Então por isso que é pós-sessão partilhada, caso de efeitos físicos, causos de poltergais, também ela vai analisar, não é? Tem, aliás, o caso de natureza espírita, esse é outro grupo já, de efeitos inteligentes, simbiose, engros diversos, parasitose mental, parasitas mentais, ou vampirismo espiritual, infecções fluídicas, olha o que André Luiz vai trazer pra gente, fixação mental, patologias do corpo espiritual no perispírito, parasitas ovoides, deformações no corpo espiritual e a zoantropia, a licantropia, quando o espírito perde a forma humana e assume a forma de animais, e por isso que tem essas lendas aí, do lobisomem, do vampiro e etc, não é? Podem ser espíritos deformados e que a pessoa percebeu. Vampirismo com repercussões orgânicas, possessão, caso de epilepsia, com fundo espiritual, neurose, sintonia, prevalência do mecanismo hipnótico, diferentes graus de alteração da consciência, fascinação, canalização, condominação telepática, obsessão oculta, obsessão durante o sono físico, obsessão coletiva, olha aí como ela vai trazer tanta coisa, pensamentos sonorizados, até Chico foi atacado com esses pensamentos sonorizados, mecanismo semelhante a radiofonia e televisão, processo alérgico, mecanismo de ação e mediunidade de efeitos físicos, os casos de poltergás que ela vai analisar, que é o tipo 2, não é? Então vejam quantos casos ela vai trazer nessa obra, então convido vocês a lerem, tá? Tem inclusive na internet o seminário, eu acho que está no YouTube, vocês podem encontrar também a obsessão em suas máscaras, da doutora Marlene Nobre, tem também a vida, a nossa vida no além, que é um livro dela inclusive, mostrando como é que é a nossa vida fora do corpo, é muito legal, baseado também nas obras de André Luiz, muito interessante. Então vamos lá, obsessão simples, o Emmanuel vai dizer que funciona como se fosse uma, hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer esse painel vigoroso, do qual auxiliamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas, olha, do livro Pensamento e Vida. Então começa como um pinguinho de sombra, mas vai aumentando à medida que encontra espaço em nós, não é? A fascinação, não, já falamos aqui, não é? A pessoa se isola e se abandona o grupo, o obsessor, já falamos do livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio dele também, não é? Mas veja, o Divaldo teve um obsessor durante 40 anos, mas o Divaldo não permitia, na maioria das vezes, a influência deles. Vocês vão ver no filme que tem momentos que ele consegue influenciar o Divaldo. É bem interessante, tá? Mas a gente pode, você pode ter 200 obsessores e não está obsedado. Você pode estar tão bem numa frequência vibratória elevada, etc., sem dar aso com as suas imperfeições morais para a influência dos espíritos, que você fica protegido. É claro também, se você está num trabalho, aqui num trabalho mediúnico, trabalha numa casa espírita, de palestras, etc., um trabalhador espírita, bem claro, merece proteção, e de outras religiões também, todos, claro, não é mesmo? Várias vinculações, então a gente tem muitos problemas nas lesões afetivas, e como a gente tem sido irresponsável no sentimento, isso aqui é uma grande fonte de obsessão. Acho que as mais graves são as lesões afetivas, era o meu caso com aquela moça, não? vinculações sexuais, vícios, não é? Abortos também, é muito comum que o espírito abortado, ele não perdoe sua mãezinha, não perdoe o pai, não perdoe a equipe médica, e persiga, não é? Então é muito importante, e a gente aprender a perdoar nossos obsessores, não é? Nossos personal trainers espirituais, está ali o Gaspazinho, a Mestre, não está vendo, né? Senta aqui mais para cá, a Mestre, está aqui, tá. Então vamos lá. Então veja lá o crescimento da depressão, é um número muito alto, já falamos aqui também, e olha o que que o livro Agênes vai dizer, que de tempos em tempos a obsessão espiritual assume caráter epidêmico, diz Allan Kardec. Ou seja, é como se fosse naquele período de guerra, vem verdadeiras nuvens de espíritos atrasados para nos influenciar para a guerra. E a gente cai naquela sintonia também, não é? Então, o cuidado. Agora também, nossa onda de suicídios no planeta, será que também não há epidemia de obsessão espiritual? Eu acho que é. Eu acho que é. Até o Brasil, que não era um país tradicionalmente com alto índice de suicídios, está um absurdo, já é o sétimo país no mundo em suicídios. Inclusive na Polícia Federal, onde eu trabalho, em muitos casos. A pessoa tem arma, olha o perigo de ter arma em casa. A pessoa arma não serve para defender a gente. Serve para o bandido levar e para ele matar, porque ele está vendo você armada e vai lá matar você logo. Ele acha que você é perigoso, que você tenha outra arma escondida. Vai querer roubar a sua casa para roubar a sua arma. Não vale a pena ter arma. O bandido só pega a gente distraído. Mesma pessoa treinada, policiais, vários amigos meus morreram porque foram reagindo. Não, o bandido pega a gente desprevenida. Mesmo ser treinado, você não consegue reagir. Estão mexendo no estatuto do desarmamento. Infelizmente, não vamos entrar nessa onda, porque muitas vezes a criança pega para brincar. Muitos jovens pensando em suicídio. Quando tem arma é muito mais fácil. Por isso que os policiais morrem tanto de suicídio. E, se a gente tiver problemas psiquiátricos, está no livro Chico Xavier em Goiânia, que a gente deve prestigiar os remédios psiquiátricos. Olha lá. E a psicoterapia também. Os psicólogos também. Olha lá. Perguntaram ao Emmanuel sobre esse assunto. E ele vai dizer que, amigos nossos da vida maior, os primeiros comentários sobre esse assunto, você vê que tanto a psiquiatria quanto a psicologia e a análise são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, no remédio psiquiátrico. Seja na criação de ansiolíticos, os calmantes, taja preta, ou nos neurolépticos, os antipsicóticos, os remédios para a esquizofrenia, etc., que são taja vermelha. Para o alívio ou cura das enfermidades, é muito grande e compete-nos prestigiar, no máximo, os domínios da psiquiatria nesse sentido. Está no livro Chico Xavier em Goiânia. Então, espírita tem que ser humilde, está doente, vamos buscar o remedinho. Quem tem diabético não tem que tomar o remedinho? A insulina? Quem tem pressão alta não tem que tomar? Pronto, não tem problema. Vamos tomar. Vou deixar ficar arrasado na minha vida, sem energia, sem nada, sem trabalhar, prejudicando meu casamento, meu trabalho e tudo, porque eu não quero tomar um remédio. Toma remédio, que bobagem, rapaz. Isso é o quê? O orgulho. Lembra que o orgulho é a principal porta de influência dos espíritos maus? Nessa hora que eles pegam a gente. Então, vamos usar a medicação, tá? Qual é o terapêutico da obsessão? Rapidamente. O amor, amar os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Olha a importância da oração pelos nossos obsessores. Fazer o bem àqueles que vos desejam mal. Kardec vai dizer que a gente deve orar, exortar os espíritos atrasados através de nossas preces, nossas admoestações. Não é? Eles não os obsediam a gente. A gente pode obsediar eles também. Rapaz, deixa disso. Deixa tua besteira. Vai procurar tua família. Vai ser feliz. Fica aqui me perseguindo. Que bobagem, não é? Sintonia, prece, vigiar e orar. Trabalho, leituras e atividades, conversações edificantes, não é? Eu escuto muita palestra, pessoal. Olha, eu baixo no celular, compro o DVD, copio para MP3 e aí coloco no carro, no pendrive, etc. Aí vou escutando palestra. No trânsito aqui de Brasília, não indo em casa, tá fazendo caminhada, vou escutando palestra. Olha, o pessoal obsessou para andar comigo. Vai escutar palestra. Vai, pelo menos, estudar espiritismo. Ele vai sair do dom espiritista. Então, aí eu fico lá rindo com o Divaldo, com o Raul Teixeira, com o Alberto Almeida, com o Haroldo, tanta gente maravilhosa aí, né? A gente pode e deve aprender e tá naquela sintonia boa, não é? Em vez de estar lendo notícia terrível, de tragédia, de jornal, de cataclisma, de furacão, de gente morrendo de homicídio, de suicídio. Não, vamos focar no que é bom, não é? Então, pesquisa e comprova a eficácia da prece, a reforma íntima, não é? Então, Jesus fala que não adianta expulsar um espírito impuro de uma casa, porque sai avagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa e toda enfeitada, ou seja, não foi reformada, foi só enfeitada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então, não adianta a gente vir pra cá, passar pelo tratamento espiritual, pelo passe, pela reunião de desobsessão e não fazer a reforma íntima, nossa mudança. a gente vai continuar, a gente trata aqueles espíritos, você vai atrair outros e assim por diante. Então, é melhor a gente fazer as duas coisas juntos, não é? A caridade é o mais importante, a gente lembra que Jesus vai dizer na casa de Simão, o fariseu, para aquela mulher considerada pecadora, porque muito amor, seus pecados são perdoados, está lá na primeira pista de Pedro 4.8, meus amigos, amai intensamente, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. O estudo, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Divaldo fala que nas sessões de estudo, de palestra, de seminário, de congresso, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele é médio e vidente, ele vê os bons espíritos atendendo todos nós, encarnados e desencarnados. Nas palestras, inclusive. Aqui é desobsessão. E aí tem as várias recomendações do capítulo 23, que a gente vai falar rápido, que é o horário. Então, paciência, Kardec recomenda paciência, olha lá. Primeira coisa que ele recomenda, é paciência. quando o espírito percebe que não adianta perturbar a gente que a gente está resignado, que a gente está feio. Não, eu não vou mudar, vou fazer a palestra sobre a obsessão, querendo você ou não quer. Aí ele desiste. Pronto, desistiram. Então, paciência, a prática do bem, evangelizar o obsessor, desobsessão. Então, uma reunião privativa, a gente atender os obsessores com os médios. Então, é muito importante trabalhar como médium, também ajudando, e pedir as casas espíritas, tem reuniões de desobsessão para a gente ser ajudado. Os passes, Kardec recomenda que nos casos há subjugação, há uma carência de fluido vital e é importante a ação de um bom magnetizador. Culto do Evangelho no Lar, o auto-perdão, psicoterapia também, para você ajudar as suas encrencas, a reforma íntima e oração, esse jejum diferente, aqui a campanha permanente do culto do Evangelho no Lar e no coração da Federação Brasileira. pode haver recidiva, a pessoa pode ficar boa e ficar ruim de novo? Pode, pessoal. Eu tinha ficado bonzinho lá em Fortaleza. Tanto que a minha médica psiquiátrica dizia, nós vamos tirar seu remédio. Eu fiquei ótimo depois de fazer aquele tratamento, me tornei voluntário, trabalhando no caso espírita, super empolgado. Passei quatro anos super bem sem tomar mais remédio psiquiátrico, eu que tinha tomado já há muitos anos, durante muitos anos. E aí, quando os bons espíritos me ajudaram a passar no concurso, eles me ajudaram a passar em dois concursos, olha lá, providência divina, dizia, faça o bem que os espíritos ajudam. Aí, eu vim morar em Brasília, eu adoro Brasília, adoro, o único defeito é que a família não está aqui e não tem praia, o único defeito, mas o resto é maravilhoso, segura, de seta organizada. E aí, eu aqui, em Brasília, comecei a ficar romântico de novo. Esse menino tinha ficado bom no tratamento espiritual, como é que eu estou tendo depressão de novo? Não é porque aqueles poetas, pintores, artistas do passado, era tudo depressivo, mas não tinha a palavra depressão, a palavra depressão é recente, é do século XX para cá. Eles eram chamados de quê? De românticos, não é? Aí, eu comecei a ficar romântico, então, meu Deus, tinha ficado ali confuso, será que esse negócio não funciona ou não? Aí, o Espírito Samuel Lucas se aproximou e aí disse assim, meu filho, só pela inspiração não vejo ele não. É porque Deus jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. Ele é infinitamente bom e justo, não é? Ele não permite que todas as nossas vítimas do passado nos encontrem de uma vez, porque senão a gente não dava conta. Então, aquela época em Fortaleza foram atendidos alguns dos Espíritos que você prejudicou, mas não foram só aqueles, não. Agora que a gente viu que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora. E qual o problema? Vá buscar o tratamento médico, o tratamento espiritual, não é? Você não tem nenhum privilégio. Vá buscar o tratamento. Aí, eu fui buscar o tratamento, fui buscar a médica, a médica me dá um remédio benefício, não, essa é muito fraca, eu quero mais forte. Ela disse, mas por que, meu filho? Porque, doutora, eu não posso ficar em casa pensando na morte da bezerra, não, eu preciso trabalhar porque eu sei que a caridade é que cobra a multidão de pecados. Eu quero ter mais energia, doutora, me passa o remédio mais forte. Aí, ela me passa o remédio melhor. E aí, faço o acompanhamento médico, graças a Deus, tem a medicação para nos ajudar, nos aliviar, não é? O caso do Divaldo, então, vocês vão ver no filme, eu li o Máscara de Ferro, 40 anos de obsessão espiritual, e o melhor desobsessão que eu conheço é o esquecimento do passado. Samuel Lucas me fala isso, eu concordo com ele. Como é que a gente esquece o passado? Através da reencarnação. Então, tenha filhos biológicos, se você puder, melhor corra do mundo. Porque Jesus manda a gente amar os inimigos. Como é que a gente vai amar os inimigos? A gente não vai amar nunca o inimigo, não é? Mas, se ele vier como nosso filhinho, aquela cor mais linda do mundo, aquele chamego, aquela coisa, ele esquece de tudo, você esqueceu de tudo também, você ama o inimigo, que maravilha que é a reencarnação, é a melhor desobsessão que eu conheço. Antigamente, o pessoal tinha 10, 20, 30 filhos, ninguém tinha obsessão. Agora, o pessoal não quer nem casar, nem ter filho, aí está o centro espírita assim, lotado, a fila para tomar pasta, para fazer... Não! Vamos ter filhos, pessoal, melhor corra do mundo é ter filho, olha que maravilha, graças a Deus, não é? O adotar, adotar, apadrinhar, ajudar as crianças, vamos ajudar as crianças, não é? Então, está aí Jesus dizendo, reconciliai-vos depressa com vosso irmão, porque eu vos digo verdade que dali não sairiais até que tenhais pago o último centavo. Amai os vossos inimigos, faze o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos, para a gente encerrar? Livro dos Médiuns, capítulo 23, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? O mais importante da palestra. Ninguém lembra? Questão 252. Ressalta o que fica dito, o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, quando a gente vai fazer o bem, quando a gente vem para casa espírita para se evangelizar, para se tornar uma pessoa melhor, isso é caridade para nós mesmos. Nós somos acompanhados dos espíritos superiores, e a presença deles é capaz de afastar os espíritos maus. Qual foi o conselho de Jonas de Antio Padivaldo? Caridade. Caridade. Então, lembrar disso, não é? E a gente lembrar, então, do poema aqui Jesus fala, né? Cada um segundo suas obras. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Não está escrito, vós sois Deus. Está lá no Salmo 82, né? Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará. maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. e para a gente falar com o nosso obsessor, convidá-lo para o bem, a gente deve lembrar do poema de Maria Dolores, chamado Cantiga do Perdão, do livro Antologia da Espiritualidade e Psicografia de Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, tudo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite, insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte e horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na umidade da rosa, benção do céu e estrelas retinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho. Como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte a brandura da terra pisoteada, esquecida e ruína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoe e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar setenta vezes sete, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar, nascendo de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mas além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Fica o convite de Maria Dolores, Cantiga do Perdão, Chico Xavier. Meus amigos, vamos só assistir um trailer rapidinho, do filme do Divaldo, para quem não viu ainda, bem rápido, está aqui já no ponto, para a gente assistir, para vocês acompanharem, prestigiando então, esse filme maravilhoso. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! É que tem uma senhora que lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira menina, vou estalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci, como é que ela foi estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium, agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Esse menino nasceu para ser de todo mundo. Walter, não vou ser o mais novo aqui agora, você vai ficar com o atendimento no balcão. Já chegou a gente. Qual o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Já vi de tudo nesse balcão, agora morto voltar para pegar pensão é a primeira vez. O senhor prestou permissão para atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, André Marieta. Só manda recados. Passou esse menino mudar para cá para acabar com a minha paiva? Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa está cheia, você sabe. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho, agora mérito mesmo vai ter quem amar o engrave. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vai, a humilhação, o sofrimento e o desrespeito, vamos esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Então, já está nos cinemas, estão todos convidados a participar só nos cinemas. Todos de Brasília. O poema já serviu como prece de encerramento, não já? Já. A gente convida então vocês para o tratamento aí, conduzido aí pela nossa querida Mercedes. E a gente dá um abração a vez de agradecimento. Eu, o que Deus te dê, sempre, tá? Só para a minha... Obrigada. Eu dou uma palestra. Obrigada. 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 Obrigado.